Aí, rapaziada, cheguei pro foot. Tomara que aquele nerd não venha. Oi, gente. Oi, gente. Eu cheguei, cheguei. Hoje eu vou no gol de novo. Ei, cara, você não vai no gol, não. Vai, não, vai. Não, não. Vai pra linha. Vai pra linha. Vai pra linha. Ah, tá bom. Agora eles vão ver o meu poder na linha. Ah, mas até na linha ele joga bem. Mamãe, você viu que golatra eu fiz? Mamãe, você viu? Você viu?